E aí meus parceiros de mil anos, eu devo esse vídeo a vocês que sempre me apoiaram e não é justo eu ficar tanto tempo sem falar nada. Eu me sinto em dívida com cada um que me apoiou e investiu em mim também. World of Legends pra mim não é só um jogo, não é só um server. Foi um sonho que eu cultivei mais da metade da minha vida, comecei com 11 anos em busca de um servidor perfeito, mas um lugar onde as pessoas pudessem serem livres elas mesmas e conquistarem a honra, conquistarem, não sabem, com nome, serem reconhecidas pelas suas ações. E eu sempre busquei ser justo, ter balanceio e essa minha busca pela perfeição sempre me colocou em constantes recomeços. que me fez cada vez começar do zero, tentar buscar, ter essa visão que eu tinha, uma história com realismo, com ideais e onde você poderia ser a lenda, a próxima lenda e ter seu nome marcado. Eu não estou muito bem, eu sempre convivei com isolação e depressão e coisas bem sérias. E World of Legends pra mim foi um lugar onde eu pude não só me esconder, mas me proteger e existir, ser alguém. Hoje eu estou com 25 anos, estou morando com uma mulher, só que ainda estou com minha mãe, padrasto, muita cobrança pra ter dinheiro, trabalho, natural, normal, porém não tenho mais a saúde que eu tinha. Se eu tivesse sido respeitado pelo sonho que eu tive quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu não teria tanta cobrança e teria feito as coisas do meu tempo e hoje já estaria tudo pronto do jeito que eu queria e sim ter lançado antes da hora em busca dessa perfeição toda e decepção. Então, cada vez que eu lançava antes da hora por pressão e cobrança, eu me decepcionava com os resultados. Eu fiquei muito feliz, as vezes que eu lancei o server, vi que tinha uma frequência bastante de pessoa jogando e... Mas eu me cobrava muito deixar tudo certo antes de divulgar em massa, né, investir em divulgação. Eu faço muito estresse se eu voltar a programar hoje, devido ao tanto de bugs, tanto de... É, corrigi alguns bugs, mas eu cheguei muito perto, sabe, pra mim acho que daria pra divulgar. O mais difícil pra se fazer era colocar a classe Mage, que tá com os elementos bem legais, eu mexi acho que já em Frost bem. E Hunter, que eu coloquei o sistema embutido, assim, bem realista de Pokémon, né, ficou muito legal. Trabalheira. Pra uma pessoa só fazer. Infelizmente eu tentei ensinar as pessoas a programar, as pessoas que eu confiei. É difícil achar pessoas que você confia e... Pessoas que se dedicam também, tanto quanto eu. E isso é meu sonho, eu também não quero cobrar isso de ninguém. Em resumo, a situação que eu quero mostrar pra vocês é... Hoje eu vivo com dor, protusão de escáudio, agonosticado, né, tipo uma pré-hernia, não consigo ficar em pé muito tempo, dói as costas. Tenho dificuldade de pegar qualquer tipo de trabalho pra diminuir essa perissão e cobrança que eu tenho em casa. Tenho que gastar, acho que, cerca de mil reais ou mais pra tentar tratar minhas costas, pra talvez parar de sofrer todo dia. Fora o psicológico, né, que ficou totalmente bagunçado devido a essa ansiedade e cobrança e baixa estima. E o que vocês me veem nas redes sociais é uma constante luta pra eu tentar me sentir melhor e me sentir inútil, né, sei lá. Minha ansiedade me levou a buscar constantemente algum tipo de meio pra eu criar. Então, criei centenas de poesias, criei, aprendi a tocar 27 instrumentos, tenho composições com vários instrumentos. Então, tô sempre criando, gosto de criar histórias, filmes, atuação. Já apareci em todas as emissoras de TV, seja figuração, alguma coisa apareci fazendo. E, em resumo, tô tentando ser um artista, tô tentando sobreviver com muita dificuldade no Brasil. Se cabeludo, acho que não valoriza muito. Queria ser uma pessoa séria, queria ser uma pessoa que defende causas que têm relevância, mas é... É muito difícil, assim, relevância. Então, daqui pra frente eu pretendo cuidar de mim, minha saúde mental e física, me estabilizar, tentar ter tempo pra eu me dedicar aos sonhos e... Eu queria muito terminar o World of Florens, quero muito, ainda tenho uma pequena esperança, só que quando eu olho e vejo que eu tenho que ficar um tempo sentado, que vai me dar as costas, apesar de eu ter um notebook ali, na minha noiva. É... Eu quero tentar, sabe? Mas é muito difícil, sim, apoio, assim, é... O que eu tenho é o apoio de vocês, também recebo como cobrança, né? Como pressão, talvez. Mas saibam que... Querer o World of Legends on... É o que eu mais quero, não é... Uma cobrança que eu mesmo tenho, comigo mesmo, acima de tudo. Quem se cobra mais isso, é eu, não é... Pode vir 300, 500 players que estão no grupo e vim me cobrar. Quando é que eu vou ficar on? É o que eu me faço todo dia, é o que eu tento... É uma coisa que eu não quero desistir, não quero que termine só com o cérebro. Eu queria que virasse outras coisas, virasse um lugar, um lugar pra todos. Uma coisa maior, tem planos. E eu não... O dia que eu recebi a câmera, eu fiquei muito feliz. Eu ia poder fazer filmes, outras coisas, talvez tenham dinheiro. E ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque eu vi que eu ia ficar muito ocupado E tendo que me dedicar ao World of Legends. Ou, me dedicar à fotografia e deixar o World of Legends em stand-by, né? E foi o que aconteceu. Não consigo conciliar os dois. Tenho como, tenho, mas eu não tô conseguindo. E... Eu chorei bastante, porque... Metade da sua vida você se dedicar a algo pra de repente parar e... Deixei um monte de coisa. Mas eu sacrifiquei tanto, parei tanto, só pra continuar me dedicando e acreditando nesse sonho. Por quê? É... Bom, é isso. Sou eu, Iago Brasil. Conhecido como The God of Legends pra vocês, ou como James. World of Legends é, sempre vai ser um sonho pra mim. E eu quero um dia poder tornar uma realidade. Não quero cobrar ninguém, não quero... Ser peso na vida de ninguém. Não tenho nem coragem de pedir, assim, ajuda, sabe? Tipo, se você tiver condição, deposita alguma coisa. Eu não me acho digno, gente. Não entreguei um jogo pronto pra pedir ajuda. Mas quem jogou, quem conheceu o potencial do jogo, sabe do que eu tô falando. E é algo que marcou todos, todos, todos os que jogaram. Mesmo nas versões, Beto sabem o poder e o potencial que tinha esse jogo. E eu espero um dia... Vê-lo concluir. Vou fazer um backup online, mais um... Quem sabe um dia eu disponibilize os arquivos dele... Pra alguém terminar, se eu desistir de vez. Se eu não desistei. Então, vou me tratar. Tentar estabilizar, voltar a melhor das coisas e... Vou deixar online. Vou tentar eliminar os bugs que tem. Vou tentar... Deixar onde? Não sei o que vai acontecer. Eu não tô com cabeça pressa agora. Não devia escolher isso ou não. Talvez sábado eu revejo o Pedro. E vamos ver o que acontece. Então, obrigado pra quem viu até o final. Eu queria falar o nome de todo mundo, né? Agradecimento especial, mas... Se você tá vendo até o final, você já sabe que você é alguém especial pra mim. E por isso que eu tô fazendo o vídeo. E... Obrigado. Um abraço pra que seja bem. Todo mundo seguindo a sua vida. Alguns virando pai, aí. É isso, é... Quero que seja algo feliz e não triste. Isso aí, um abraço. Cadê o botão que desliga?